Oi, amores! Hoje, num horário diferente, eu vim trazer esse vídeo pra vocês usando o Laca Garança, da Dayara, e vou usar esse molde que foi da Lucila. Então, gente, eu resolvi trazer pra vocês, porque eu tava ali fazendo adesivos e achei essa cor maravilhosa, então resolvi vir mostrar pra vocês que coisa mais linda. Então, quem não tem essa tinta, corre pra adquirir ela com a Silana, material adesivete, essa tinta e vários outros materiais que vocês encontram com ela, tá, gente? E esse PDF que eu tô usando, esse cartãozinho que eu tô usando, é o PDF que vocês encontram com a Bi Cavalho. Gente, eu primeiramente esponjei o Laca Garança, né, eu tirei o excesso na folha de papel, como vocês viram no início do vídeo, tô super atrasada porque eu tô narrando, né, como sempre eu faço vídeo narrando. E depois de fazer o esponjado, olha pra vocês verem que esponjado maravilhoso, então usa essa técnica aí, técnica, vocês que não sabem como usar o molde, pega uma esponjinha de maquiagem, tira o excesso na folha de papel que fica top. Depois disso, a gente vai fazer a parte de matização, vou usar esse pincel Hello Mini número 2, que vocês também encontram com a Silana. Esse número 2, gente, ele não precisa de adaptação, ele já tá perfeito pra uso, né, só os maiores. Do 4 em diante eu já faço a adaptação, porque é bem grande. Aí eu fiz a matização, deixei bem mais rosado pra fazer a parte de fora e na parte de dentro eu deixei o branco mais branco, né, então, ou seja, eu matizei pouco pra ele ficar mais branco pra sobressair mais, né, e a gente conseguir ver o detalhe. Porque se fazesse tudo ficar bem rosinha, não ia dar pra ver tanto. Aí eu fiz todos esses detalhes na flor e, gente, esse modelinho eu tô fazendo bastante, o pessoal tá gostando muito dessa florzinha e eu também, eu achei super linda e vocês vão ver aí no final o resultado, que coisa mais linda. Depois de fazer essas três vírgulas pra fechar a flor, a gente vai fazer as folhinhas. Pra fazer as folhinhas eu tô usando esse castanho claro e branco, esse pincel, gente, ele tá super velho, tá? Então, não reparem que não vai ficar tão legal as folhinhas, porque o pincel tá velho, tá arranhando, mas eu ainda não consegui me adaptar com o novo pincel. Aí eu fiz duas folhinhas ali do lado de fora e uma no lado de dentro e vou usar esse corante marrom, esse xadrez marrom, pra fazer os contornos. E ele não mancha, lembrando que tem que aguardar secar bastante pra depois finalizar com a base. O pincel filete que eu tô usando, ele é Miss Friend, porém, não tenho como indicar pra vocês, porque não tem mais quem venda ele. Ele saiu de linha, infelizmente. Aí eu fiz todos os contornos, fiz esses detalhezinhos que não pode faltar e eu confesso, gente, que fiquei apaixonada no resultado desse modelinho e essa cor eu tô apaixonada. Me fala nos comentários se vocês também gostou dessa cor e dessa flor, se vocês usaria. E se vocês querem mais vídeos assim, comenta aí pra eu saber. Um beijo!